Me enganei sobre você, parte final criada pela 1 Vou deixar esse personagem aqui, se você for o nome dele comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário Tomem cuidado, quando sair da escola manda mensagem pra mim buscar vocês Ué, vocês estão indo pra escola? Sim, papai, até mais tarde Vem cá, lindinha Não Vai sair? Vou Quer que eu te acompanhe? Não precisa Hum Eu te amo Não te amo mais É melhor você ter um bom motivo pra ter me trazido até aqui Fala aí, o que é que você queria falar comigo? Eu já sei quem é Quem é o quê? O traidor, Willi Sério? E quem é? Sobre isso, vai ser um choque pra você Mas o traidor que estamos falando É o Caiton Você sabe brincar mesmo, hein? Eu tô falando sério, Willi Não, não pode ser Ele nunca faria mal a nós Ele tá com a gente durante muito tempo Poxa, ele é meu melhor amigo Ele jamais me trairia ou trairia a gangue Não pode ser Não é da minha conta Pera um pouco A minha tia Se ele falar o nome Qual é o nome dela? É Nina, eu acho Minha Nina A tia Nina é minha O que foi? Tia, muito cuidado com esses meninos por aí Eles têm outras intenções Sem amizade com o macho, tirando eu Te amo, tia Abaixa aqui, ó Cuidado com esses macho aí, viu? Ou seria obrigada a ir pra cadeia Ver o sol nascer quadrado? Boa tarde E aí, gata? Seu pé é padeiro? Eu nem tenho pai Porque você é um pão Eu chego mais perto da minha tia, tá ouvindo? Será que é verdade? Vou falar com ele Oi, menino, pra demorar Garotinho Ah, sim? Poderia me ajudar a colocar pras compras aqui no meu carro? Eles estão pesados Mas é claro, tia Você acabou Mais um E é sério, cara Uma prisão abandonada é um lugar de encontro de vocês Sim, eu tô esperando o pacote chegar Vaza logo daqui Ele vai chegar logo Izuca? Mas o que? Não, esquece de esconder a arma Não será necessário Eu digo que vim de uma missão Ela tava certa Agora vaza Eita Você chegou, meu irmão Nossa, eu vim de uma missão e você não vai acreditar Há quanto tempo você foi o traidor Ah, no que você tá falando, irmão? Ainda me chama de irmão Há quanto tempo você é da gangue Hiteik? Desde a fundação dela Mas Elite foi fundada primeiro E você já era da nossa gangue Quando nós sabíamos Você soube um mês depois Sabe onde tá o erro, Willen? Eu não soube um mês depois Era mentira Então você era um membro dos Hiteiks Enquanto estava com a gente? Membro? Ai, ai, cara Eu sou o líder dos Hiteiks O próprio fundador E você É um morto Cara, calma aí Por favor Você era meu melhor amigo Eu te considerava como irmão É uma pena mesmo Amigo Max Nina Meu Deus Meu Deus Verbe E quem é esse gente que tá deitado aí? É o Willen, será? Onde será que ele tá? Amor O que isso ia foi verificar Isso vai faltar quando tiver alguma informação Ou quando encontrar o Max Tenta ficar calma, por favor A gente fez agir assim E me mostrar forte Pra ser o apoio dela Eu tô desesperado Onde você tá, filho? Falta pra gente Conseguiu alguma informação? E você conseguiu falar com o Willen? Chama todo mundo pra sala de reunião Acredita que ele deu uma voadora Uma menina da minha sala Porque o garoto me chamou de gata de pão Ele tem ciúmes Sala de reunião todos agora O que houve? Encontramos Cadê o Willen? Não virá O que isso significa? Ele tá morto Não O tio Willen Não Não, não Não Ah Ai meu Deus Isso foi o Keaton Ele acabou com o Willen Ele é o líder dos retakes De acordo com o e-mail Que o Willen me mandou há 3 horas O Keaton levou o Max E fez um corte no seu olho esquerdo Isso a gente viu nas fotos Que a Casey mandou pra mim Eles querem muito dinheiro E acho que algo Muito além Aqui está Tadinho do Max Eu quero acabar com cada um É o que vamos fazer Vamos acabar com os retakes Por que que me chamou aqui? Eu quero ir com você Não mesmo Aqui você tá segura Esse é o que acontecer com você? Nada vai acontecer comigo Vai ficar tudo bem Eu vou trazer ele de volta Por que que tá levando uma faca Em vez de uma arma? Vou fazer na Casey A mesma coisa que ela fez com o Max E eu vou indo Fica aqui Por favor Não mesmo O Haye pediu pra gente ir atrás No 3 ok? Manda ver Willie Pronta? Pelo Willie Cadê você, Haye? Então Estou bem aqui Essa foi por por quem, Haye Tem certeza que quero uma briga de arma? Tem razão Isso é coisa de criança Então apareça Sem armas Dispara Falando ao contrário Vamos sair daqui Essa é a localidade deles Onde eles estão? Ape A casa tá pra lá Você acha que erramos o lugar? Não tenho certeza A gangue retake não é de brincadeira Eles não brincaram com isso O mais provável seja o foco deles Meu Uh, Haye conseguiu Acabei com E aí, Haye? A bomba explodiu bem perto de nós A gavaneira Soou uma armadilha Resume Me desculpa Haye, não dá pra continuar Finalmente Max Max É a voz da mamãe Max Mamãe Max, onde você tá? Aqui mamãe Droga, tá trancado Quanto tempo, Ape Solta o meu cabelo Não sinto muito Eu vou puxar pra trás Se for possível Até quebrar o seu pescoço Eu não vou soltar Não será necessário Ela cortou o cabelo Ela fez o mesmo corte Do olho dela Gostou? Foi o que você fez no meu filho, não foi? Eu também guardei uma coisinha pra você Uma devolução Eu penso em poupar a vida do seu miserável filho Se vocês me passarem a grana Traidor Eu não vou te passar um centavo Então é assim Vou acabar com você depois do restante A Cassie já tá cuidando da sua esposa Cara, por favor Deixa minha família e amigos em paz Quer acabar comigo? Mas eles não Haha Tô falando que nem o Lila Antes de eu matar ele Vai se juntar a ele Já é uma dos outros A copiar você também Seu fracote Eita O único fracote aqui é você E aí, chefe Eita Oi Adeus, Abby Abby Não, não vou te dar o gosto De acabar com a minha irmã A Super Nina Tá aqui pra te salvar, maninha Obrigada por tudo Nina Meu Deus Onde eu pensei que vai? Será que a mamãe tá bem? Max Vamos logo pra casa Antes que a polícia chegue Sua mãe e seu pai vão arrumar essa bagunça Vem logo Nina, acorda, por favor Ellen não tá respirando o rai Nina Ela Tá morta Não Não Papai Cadê a Abby? Mamãe Cara, eu não vi a Nina Por a casa toda Cadê ela? Mamãe Onde tá a Nina? Por que tá chorando? Filho, seja forte pela mamãe Tá bom? A Nina Não tá mais aqui Como assim, mamãe? Mamãe Não, isso não é verdade É mentira Tia Nina Eu preciso de você Mamãe Eu quero a gente Por favor Eu não quero viver sem ela Nina E aí, garotão Posso me despedir dela Só um minuto É sério mesmo Vai fazer isso com a gente Não quer vir roubar um chocolate meu, não? Na geladeira tem muitos Mas só se você vir aqui Ficar com a gente Se eu soubesse Eu teria te deixado comer Quantos chocolates quisesse Eu te amo, Nina Eu amo muito você Descanse em paz Vou sempre esperar você Pra terminar aquela partida De esconde-esconde Mas quem é que vai trocar A água quente do meu banheiro Pela fria? Quem é que vai me segurar De cabeça pra baixo E me tacar no chão? Eu te amo, titia Vou me vingar daqueles Que ainda estão vivos Te amo, Nina Eu te amo, mania A melhor coisa que existe Na vida de alguém É uma pessoa Que te faça sentir raiva Mas que também Te faça feliz Perder a minha irmã Não foi fácil Ainda mais que ela Era muito nova Tínhamos tantos planos Sabe? Valorize de mesmo Que seja por um minuto Atenção a pessoa que você ama Tinha um tempo pra ela Porque quem você ver hoje Amanhã talvez não veja mais Depois que meu irmão morreu Foi difícil pro Max superar Ela era a companhia dele Desde quando era apenas um bebê Hoje ele é muito feliz Depois de 5 meses Eu fiquei grávida novamente De uma menina dessa vez Ele ficou tão feliz Com a notícia Que o Rai também Max me pediu Pra dar o nome de Violete Violete Ele conhece ela mais do que eu Somos muito felizes Eu e a minha família Incluindo todo mundo Izumi e Talia Ficaram juntos E tiveram um filho Mike e Izuya também Ficaram juntos Tiveram um filho também E Hilary e Drake Tiveram uma filha Essa foi a minha história Espero que tenha Gostado Mas Acabou Esse será mesmo O fim Veremos daqui pra frente Gente A Nina se foi Eu ainda não tô Conseguindo digerir Essa informação E como vocês viram Pode ter Uma segunda temporada Será que O Max vai vingar De todos eles Enfim Nossa Muito triste A Nina ter ido Sério Eu não imaginava Isso nunca Ela meio que Sacrificou Por toda a família Entrando ali na frente Da irmã dela Quando a irmã dela Tava né Pra ser atingida Pela Acho que é Cassio o nome Enfim Meus amigos Que história Sério Eu gostei muito Do início até o fim Acompanhei os 5 episódios Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Também E não esqueçam de passar Lá no canal Da criadora Da Amul Que tá aqui No primeiro comentário Fixado Deixa o apoio de vocês Que é muito importante Deixa muito like Inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que tiram E até o próximo vídeo Fui